Uma pessoa infelizmente morreu atropelada por um trem da América Latina Logística na linha férrea do túnel na altura da avenida Pedro Taques com a Tuiuti. A vítima, um homem moreno com aproximadamente 1,70m de altura, cabelo curto e aparentando entre 25 e 35 anos, teve as duas pernas amputadas pela composição e a mão esquerda dilacerada. Ainda sobre a vítima, ela vestia camisa polo e calça jeans ambas de cor preta. Viaturas do corpo de bombeiros e também do médico do SAMU foram rapidamente para o local que é de difícil acesso, mas infelizmente a pessoa estava em óbito. E nós estamos aqui no túnel da linha férrea e aqui ao meu lado nós temos o tenente Perdoncini do corpo de bombeiros de Maringá, uma pessoa morta aqui no local, né tenente? Exatamente, nossa equipe foi acionada para atender um atropelamento pelo trem dentro do túnel e chegando ao local constatou que realmente existia essa vítima. Bom, inclusive as viaturas, mesmo com o difícil acesso aqui no túnel, as viaturas vieram rapidamente para o local, o médico do SAMU, inclusive quando vocês chegaram aqui, ele ainda estava com vida. Ele apresentava fracos sinais de vida, mas o médico SAMU chegou logo em seguida à nossa equipe e constatou que esses sinais já não eram mais resistentes e que devido às grandes lesões que essa pessoa sofreu, também não resistiu aos ferimentos. As duas pernas da pessoa aqui acabaram sendo dilaceradas pela locomotiva aqui do trem. Exatamente, ele teve esses ferimentos em virtude do rodado do trem que acabou atingindo as pernas dele. Segundo caso só este ano de 2011 aqui em Maringá, né tenente? Exatamente, segundo caso e esperamos que o último. Inclusive uma orientação do próprio corpo de bombeiros para quem está agora acompanhando o programa Maringá Urgente. Geralmente pessoas sem ser andarilhas não utilizam esse caminho aqui na linha férrea, no túnel. Então pode-se dizer que essa pessoa pode ser um andarilho. É uma característica até em virtude da distância onde essa pessoa se encontrava para a entrada do túnel e mesmo o acesso aqui ser difícil, acreditamos que seja um andarilho.